Eu não admito, Renato, Renato, eu não admito injustiça com ninguém, com ninguém, eu não admito, isso pra mim é intolerável. Mas, Volta, você quer ver a injustiça que houve? Você me dá dois minutos pra eu contar a injustiça que houve aqui? Rapidinho, eu tava te ouvindo, eu tava te ouvindo. E isso é algo que está no oitavo mandamento. Eu não sou nenhum santinho, não, o Santista, Éder, o Renato. Não, você não era comprometido, você foi missionário, você fez seminário, não é isso ou não? Não, 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 eu sou pecador pra caralho. Você não fez seminário, não foi missionário? Você é um cara, se você fizesse o que Rasta fez comigo, eu ia ser enrabado aqui. Se não, vamos discutir teologia. Rasta fazendo um episódio comigo, com o Miorinho, os caras, vamos discutir teologia. Eu digo, sei lá, eu não entendo porra nenhuma disso, né, Zona? Eu não discuto teologia porque eu não tenho estado de graça pra isso. É isso, mas, Voltando, duas coisas que você falou que foram... Duas coisas, você escutou teologia. Não, não, mas eu não discuto porque eu não tenho... Autoridade espiritual. Não, eu não tenho autoridade espiritual pra isso. O meu ponto é o seguinte, injustiça e falsa equivalência não serve pra nada a não ser causar confusão. E quem quer essa confusão são os revolucionários. Pronto. Porque os revolucionários... Você sabe que foram os revolucionários que criaram os opositores aos comunistas, né? Uhum. Ou não? Não, não sei. Ué, me diz qual é a única oposição aos comunistas que existe no mundo todo. Não, não, sim, claro, claro. Eles é que criam. Porque eles têm tanto poder de manipulação que eles controlam a oposição a eles próprios. Uhum. Eles sabem fazer isso. O Islã é oposição ao comunismo, não é isso? O Islã não é oposição ao comunismo? Como? Como? O que aconteceu na Indonésia em 65? Não, não, peraí, 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 peraí. Tá vendo? É isso que... É aí que é difícil. Quem é que formou, a partir de 1969, todos os membros da Jihad Comunista? Da Jihad Islâmica. Eles têm colaboração. Não, colaboração não. Colaboração não. Eu traduzi um artigo imenso, as raízes do terrorismo islâmico formados pela KGB. A partir de 1969, eu traduzi um PDF maravilhoso que tá lá na Academia Conservadora, indico que você leia, pra você entender, ponto a ponto, todos os membros de partidos comunistas que pertencem ao califado muçulmano. Diversos, diversos pertencem. O professor Olavo de Carvalho deixa isso detalhado no debate dele com o Duguin. E aí você diz que eles fazem oposição. Que eles, algumas vezes, fazem oposição. E algumas vezes, e algumas vezes... Agora você mudou. Agora, dentro do território deles, comunista não se cria. E com eles cortaram. Como não? Tem partido comunista lá. Tinha na Indonésia, morreu um milhão de pessoas em seis meses. Não, Renato. Eu tinha na Indonésia. Não, Renato. Tinha na Indonésia. Pelo amor de Deus, não pega específico pra transformar isso em genérico. Você tá falando besteira. Mas voltando. Não, voltando não. É isso o problema. Mas é que tá, você faz várias afirmações falsas. Não, você levanta as falácias. Eu falo 30 segundos, você me interrompe, pô. É porque você fala uma falácia, não deixa você desfeita. Mas você falou umas 15 aqui. Pra você que tá em casa assistindo, baixe o PDF, as raízes do terrorismo islâmico, que tá lá na Academia Conservadora.com. Lá tem detalhado como foi a formação que a KGB deu pra criação do que hoje nós chamamos de terrorismo no mundo. O califado muçulmano foi criado pela KGB. Isso está documentado. O professor Olavo de Carvalho, ele foi membro de uma tarica muçulmana. Ele desfaz toda a ideia de que o califado muçulmano não tem ligação com os comunistas. Tem e tem muita. Isso que o Renato tá falando é mentira. Está comprovado. Vá fazer o cofre do professor Olavo de Carvalho. Leia esse PDF que tá na Academia Conservadora e não se deixe enganar por essa falácia. Ter ligação não significa... Não é ligação, é formação. Aí é falácia. Você tá misturando ter ligação com ser aliado. Trotsky tinha ligação com Stalin, Lenny e o resto da patota. Tinha ligação pra caralho e morreu. Ninguém nunca matou mais comunista do que comunista. Ninguém nunca matou mais homossexual que homossexual. Ninguém nunca matou mais islâmico que islâmico. Isso é um fato, não é isso? Você ter ligação não significa que você é amigo nem inimigo. Mas voltando, eu deixei você falar um montão, você deixa eu falar dois minutos. Dois minutos de duas coisas que você falou que não são verdade, é que você não gosta de injustiça. Você falou que eu disse que Bolsonaro estimulou o tráfico de drogas, o narcotráfico internacional de drogas. Eu não falei que ele estimulou. Isso tá no vídeo. Eu disse que ele é responsável. Minha equipe de corte, por favor. Que ele é responsável. Pega lá e faz uma edição. Isso, pronto. Você vai dizer que eu falo um minuto ou não? Você vai deixar eu falo um minuto ou não está em ter uma pena? Eu disse que ele é o responsável, não por ação, mas por covardia e omissão. Então, hoje, se existe tráfico de drogas, se hoje o tráfico de drogas controla uma área muito maior no Brasil do que controlava no passado, é responsabilidade de quem não fez choque de lei e ordem, que não fez o que o Bukele, o que foi feito em El Salvador. O que foi feito em El Salvador foi a eliminação do crime organizado. Foi o que Bolsonaro prometeu. Ele prometeu, sim ou não, lei e ordem. Vagabundo na válvula na cadeia. Ele colocou vagabundo aonde? Ele só indicou pessoas a todos os cargos relevantes intimamente comprometidos com o PT. O Bolsonaro não é defensor da família. Ele é uma angina, defensor de pautas genofascistas, um feminista. O governo Bolsonaro foi o governo mais feminista em termos legais da história do Brasil, bicho. Não é de 5 anos, 10 anos. Ele avançou mais a pauta esquerdista do que o governo Dilma. Aumentou mais a base monetária do que o primeiro Dilma. Aumentou mais a impunidade. Em qualquer critério que você for, o governo Bolsonaro foi o pior, bicho. Ele só perde para o segundo Dilma. É que ele realmente foi fora dos padrões, né? O segundo Dilma de dois anos ali foi foda. Ele foi fora do padrão. Agora você tira a cola e o segundo Dilma... O Nando Moro do Imbéria de 20, com essa aqui reconheceu que a Dilma... Pelo menos, porque o carro não terminou. Se ela tivesse terminado, ela podia ter recuperado, né? Isso não. Ela podia ter recuperado. É isso. Não, mas também você não vai julgar. Os dois anos... O segundo Dilma realmente foi de lascar. Mas voltando, as duas injustiças... Dentre um monte de injustiça que você falou aí, essa foi foda. Deu dizer que ele estimulou... Ele não estimulou. Ele é o responsável por inação. Bolsonaro deu lei e ordem. Bolsonaro armou a população. Bolsonaro passou reforma da Previdência de um mista, bicho. De um mista, aumentando a carga tributária. Porque com o poder que ele tinha, ele foi fazer a reforma da Previdência. Bolsonaro aprovou a lei de armas. O número de armas que eu podia ter nunca diminuiu com o Dilma e com o Lula. Diminuiu com o Bolsonaro. Bolsonaro me desarmou. Demitiu o general... Alexandre de Moraes armou uma agente que Bolsonaro, liberando as guardas municipais, ter arma. É isso que reduziu a criminalidade. Inclusive, antes de Bolsonaro tomar posse, o que diminuiu a criminalidade do Brasil? São três fatores que não tem nada a ver com o governo. O armamento começou com o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, doutor Alexandre de Moraes. Foi o responsável pelo armamento. Por ter, inclusive, interpretação contra a legenda do Estado de Armamento. Permitindo o guarda municipal de interior ter arma. Isso provocou a explosão dos clubes de tiro. O segundo é a demonetização da riqueza. Antigamente, um celular, um relógio era uma coisa caríssima. Hoje em dia... Agora imagina o guarda municipal com arma na pandemia. A galera sai carregando um monte de dinheiro físico hoje em dia. As pessoas usam mais ou menos dinheiro físico hoje em dia. Muito menos, né? Muito menos. O terceiro fator e o mais importante é o demográfico. A população brasileira vem envelhecendo brutalmente. Você conhece algum idoso de 60 anos, começa a virar um estuprador de 50 anos? Não é mais fácil ele virar viado, não é isso do que estuprador, não é? Verdade. Pois é. Esses são os fatores que derrubaram a... Agora, a outra injustiça que foi dita aqui era o seguinte. Ele falou assim, ele quer que Bolsonaro seja papai. Eu quero que Bolsonaro fosse 1% homem. Que ele fizesse 10% do que ele prometeu. Ele não fez nenhum. Bolsonaro, quem confia hoje em Bolsonaro, está coincidindo no mesmo erro do povo de Deus, que se desviou no livro de Samuel. O que é que Samuel disse? Não peça um rei. Não peça um rei, né? O que é que vai acontecer se você pedir um rei? Ele vai tomar sua melhor filha, seu melhor filho, sua melhor liva. Essas são as forças equivalentes. Ninguém que pede Bolsonaro como novo rei. E a prova disso... E a prova disso... A prova disso é quem deu pix para o Bolsonaro. 100% das pessoas que deram pix para o Bolsonaro foram doxadas. Houve esse mês, não sei se vocês acompanharam. A maior demissão em massa, nas polícias e nas forças armadas, todo mundo que fez pix relevante para o Bolsonaro foi expurgado. Essas pessoas que deram pix para o Bolsonaro. Bolsonaro pede pix. Em vez de pedir uma outra coisa, dezenas de formas dele arrecadar dinheiro sem botar essas pessoas, o cudinho dessas pessoas na mão do PT. Ele colocou o CPF de cada doador dele na mão do PT. Bolsonaro não sabe como funciona o pix. Se ele for responsável e se orgulha pelo pix, Bolsonaro entregou cada uma dessas pessoas que deu pix a ele ao PT. O CPF, o endereço, o nome e o telefone. Você sabe qual é a falsa equivalência que ele está fazendo? Se Bolsonaro estivesse recebendo... Quando a minha filha... Se Bolsonaro estivesse... Não, não, isso é grave. Não, não, isso é grave. Quando a minha filha... Você não deixou eu falar... Quando a minha filha precisou de pix... Sim. Quando a minha filha, doente, precisou de pix, as pessoas me ajudaram. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Foi atrás delas. Por isso que a Ludmilla está aqui. O que ele está dizendo é que eu entreguei a Ludmilla para o Alexandre de Moraes. Você está entendendo como é a falsa equivalência? Você pode alegar a ignorância. Você pode alegar a ignorância. Você não sabia que você não tem outra maneira de receber? Você não sabe que é fácil... Não é falsa. 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 Não é ignorância. Você sabia que o cara se fudeu e mesmo assim pediu pix? Não. Ou não. Não. Então, se você não sabia, você é ignorante ou não? Não. Sim. Essa falsa equivalência de você colocar... Então, a pessoa que ajudou, se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas, você colocou as pessoas... Você colocou o cu das pessoas... Não é fode com a privacidade. Bolsonaro se orgulha de ter criado o pix. O pix não é uma transação bancária. Não tem sigilo bancário. O pix pertence ao governo. A Bolsonaro afirma que esse governo é de exceção. Já mudou de tópico. Não, calma. De novo. A falsa equivalência. Bolsonaro pediu pix do governo PT e entregou o CPF dessas pessoas. A falácia do Renato é... Quando eu precisei de ajuda para a minha filha, eu estava botando as pessoas para botar o cu delas na... Na piroca do... Você podia ser inocente. Você está falando que eu coloquei as pessoas para se fudendo? Você sabia que elas iam se fuder ou não? Vai tomar a merda, moleque. Ou você não sabia? Vai tomar no cu. Ou você não sabia? Ele está falando que eu coloquei as pessoas para se fuder com o Xandão? Se você não sabia... Você tem respeito com mim, rapaz. Mas elas se fuderam ou não? Você está falando com o homem, rapaz. O homem de mim não se fuderam ou não? Você que me disse que eles se fuderam. Não, o homem que ele falou de mim. Você acabou de dizer... Você acabou de dizer que a filha de se fuderam. Não bota a mão em mim, não. Você não disse que elas se fuderam, não. Calma aí. Eu não dou a cara dele com respeito a vocês. Calma aí. Todos nós aqui, rapaz. Não, vai tomar no cu. Vai sorrir para puta que o pariu. Todos nós aqui somos casados. Calma, calma. Eu sou homem, porra. Eu não vou admitir o cara falar isso na minha frente. Eu sou um dono da tua cara com respeito. Não, pera... Ele não pode falar isso de mim. Tá bom. Retire isso que você falou de mim. Isso o quê? Você falou que eu entreguei as pessoas para o Xandão. Vai a merda. Você que disse. Foi você que disse. Vai tomar no cu. Repete essa porra. Repete essa porra. Repete essa porra. Você disse que Ludmila se fodeu por causa disso ou não? Eu não vou... Eu não vou tolerar isso. Você que falou. Eu não vou tolerar isso. Mas você disse ou não? Retire essa merda. Você disse que Ludmila se fodeu por causa da doação ou não? Retire essa merda. Você disse isso ou não? Renato, eu estou falando sério. Retire essa merda. Mas você disse isso ou não? Retire essa merda. Mas você disse ou não? Retire essa merda. Essas pessoas... Retire essa merda. Retire essa merda. Retire essa merda. Eu não entendi o que ele disse. Retire... Retire essa merda. Você entende? Retire essa merda. Retirar o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. Eu vou dar na... Cara, você retira essa porra. O quê? Retirar o quê? Eu não entendi. Retira essa porra. Só um minutinho, galera. Retira essa porra. Eu não entendi. Só um minutinho. Ele nem... Retira, cara. Eu não entendi o que você tá dizendo. Não foi você que disse que Ludmilla se fodeu? Tira a mão de mim. Não foi você que disse que Ludmilla se fodeu ou não? Não, ele não pode falar isso na minha frente. Você não vai falar isso na minha cara, não. Mas não foi você que disse? Você não vai falar isso na minha cara. Você não me falou? Você que me disse que Ludmilla se fudeu porque dou dinheiro pra você ou não? Vai tomar no cu. Você disse isso ou não? Vai tomar no cu. O quê? Eu sou homem, eu não admito falar isso na minha frente. Mas você disse isso pra mim ou não? Eu não admito você falar isso na minha frente. Isso o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. Você não disse que Ludmilla se fudeu porque dou dinheiro pra você ou não? Você não disse isso ou não? Vá a merda, Renato. Mas você não falou isso? Vá a merda, você é um sofista filho de uma puta. Mas calma. Filho da puta. Você concorda? Sofista de merda. Você entende. Sofista de merda. O quê? Você é um sofista de merda. Você não tem moral. Não, velho. O quê? Não precisa. Ele me te respeitou, rapaz. Mas você falou isso mesmo, que a Ludmilla se ferrou. Você acabou de dizer isso? Não. Eu tô falando que se a afirmação dele... Não, eu falei que se a afirmação dele é essa, significa isso. Ele foi lá e reafirmou.